Olá gurias de todo o Brasil, chegamos ao vídeo que vocês escolheram pelo Instagram que é massagem erótica os sete passos perfeitos vou ensinar pra você aqui hoje um dos segredos, um dos primeiros segredos na arte de seduzir e conquistar que eu aprendi quando comecei meus estudos que era fazer uma massagem erótica massagem erótica que eu vou falar, ela não é uma massagem tântrica ou uma massagem sutil isso é outra coisa, existem cursos para isso eu tô falando de uma massagem erótica da maneira, dos passos perfeitos além de você pegar desde o início, do clima todo até a massagem tá preparada? quero primeiro mandar um beijo pra você que tá chegando no canal pela primeira vez seja muito bem-vinda, inscreva-se, toque o sininho e faça parte da família sem você fazer nada, é só se inscrever, não tem que preencher mais nada promoções dia a dia, bate papo no Instagram, arroba jober albuquerque quero agradecer a todas as mulheres que estão compartilhando com suas melhores amigas e piores inimigas todos os contatos e links pra que você possa me acompanhar estão aqui na descrição, embaixo desse vídeo inclusive pra você baixar o meu novo ebook olha, vamos preparar essa massagem primeira coisa, primeiro passo pra você deixar o clima gostoso a preparação, coloque nesse ambiente, nesse teu quarto, na tua casa um perfume gostoso aquele perfume que tu sabe que ele gosta ou melhor ainda, um incenso, aquele incenso gostosinho que o casal já gosta ou que o seu namorado, o seu ficante já perceba que é do seu ambiente que já elogiou, que faça bem pra vocês crie esse clima outra coisa também, deixa o ambiente com média luz como dizem, latino, né? média luz, uma meia luz uma luzinha mais gostosa um luzco-fusco não deixa nem muito escuro nem muito claro uma luzinha gostosa de abajur de canto de sala alguma luz que deixa um clima que não fique claro pra intimidar e nem escuro pra dar sono muita gente esquece é a temperatura não pode estar muito quente pra não dar aquele suador e nem muito frio porque a pessoa que recebe a massagem a tendência de relaxar é que ela vá sentir mais frio e se tiver um ar-condicionado muito gelado alguma coisa vai acabar retraindo essa pessoa por causa do frio então pensa nesse detalhe também do clima tá gostoso detalhezinho por fora que eu colocaria aqui dentro dessa primeira dica é que você pode também tomar um vinhozinho uma tacinha de vinho pra dar aquela quebrada com ele você pode ter uma fruta gostosa que os dois gostem um chocolatinho para aquele momento antes e depois de tudo que vai acontecer pra dar aquele clima preparamos o ambiente? vamos lá? segunda dica hora de pegar esse homem levar pro banho ele vai tomar banhinho com você você vai saboar o peitoral dele ele vai lavar o seu corpo suas coxas vocês vão ensaboar um ao outro vão se beijar embaixo do chuveiro vocês vão tomar banhos juntos mas não vai rolar rala e rola segura tua onda é só pra criar aquele clima erótico gostoso do casal no ar vai curtir esse momento saiu do banho um seca o outro gentileza gentileza romance esse carinho nesse momento você vai pedir pra ele pegar o celular dele colocar em modo avião ou desligar você vai tomar conhecimento que televisão está desligada você vai ver que seu telefone também está desligado você vai evitar qualquer barulho extra vocês dois ali no quarto ou na sua casa ou onde vocês estiverem você vai fazer outra coisa essa música que você colocou você pode até tirar se você quiser isso é questão de gosto tá certo? porque o silêncio a respiração é muito importante nesse momento desliga tudo e preste atenção só em vocês dois terceira dica relaxa você coloca ele de barriguinha pra baixo deitado na cama você fica próximo a ele e aí se você estiver tensa estiver ansiosa nesse momento porque você não tem muita prática ainda faz o seguinte respira fundo mas fundo né enche seu pulmão pelo nariz e solte lentamente e calmamente pela boca pra dar uma centrada pra dar uma aliviada pra dar uma acalmada na sua ansiedade umas cinco vezes no máximo já está bacana deixa umas três vezes tá legal depende de cada um calmou fica olhando pro corpo dele enquanto faz isso fica apreciando o corpo dele enquanto você faz isso e tenta relaxar porque a sua ansiedade nesse momento pode jogar tudo pro espaço e a sua massagem não ser bacana do jeito que você quer a quarta dica pra você agora que você já deu aquela relaxada que o clima já está gostoso ele deitadinho de costa pra cima aí você pede pra ele afastar um pouquinho as pernas e é ali no meio das pernas onde você vai se colocar você vai se ajeitar ali no meio das pernas entre as pernas dele fica olhando pro corpo dele aprecia que ele está ali entregue gostoso a vontade pra você por alguns minutos você fica apreciando o seu homem fica devorando com os olhos esse homem que há muito tempo você não olhava desse jeito a sua a massagem erótica começa pelos sentidos pelos teus olhos pelos teus desejos a minha quinta dica é que você consiga manter o silêncio dele também se ele for falar alguma coisa você faz relaxa amor tenta acalmar ele acalma os batimentos cardíacos deixa ele se soltar deixa o silêncio deixa os pensamentos os desejos o olhar o fogo entrar dentro de vocês porque nesse momento quando você está se empoderando desses sentidos aflorando os teus sentidos é que a tua energia vai se canalizar para as mãos é todo um preparamento não é só chegar e ir colocando a mão você está preparando os teus sentidos para dar amor para a sua pessoa e essa pessoa já está sentindo isso ela já está percebendo e está relaxando e no silêncio você começa a sua massagem para começar a sua massagem eu diria que você pode ter um óleo neutro ou um creme neutro fica a teu critério por que neutro e sem cheiro porque muitas vezes podem ter algumas reações alérgicas ou não eu não sei mais ou menos você deve saber conhecer o andamento do seu relacionamento se é muito tempo se não é então na dúvida aqui eu falo para você sempre preferir neutros tanto óleo quanto creme e sem cheiro para que você comece a sua massagem na hora de começar a massagem você procura já que ele está de costa para você deitado na sua frente procura também fazer massagens em lugares diferentes e que não são tão explorados você pode escolher por exemplo joelho você pode escolher a parte de dentro das coxas que é onde tem uma tensão nervosa muito grande você vai massagear as mãos massagear os pés pescoço cabeça lugares diferentes mas sempre assim alterna um pouco de sutilidade de leveza com um pouco mais de pressão em momentos você é mais delicadinha na outra você dá uma pressionada mais forte sabe sempre fazendo uma montanha russa sempre alternando pressão e leveza de repente você vai sentindo se ele está gostando ou não você vai sentir que a respiração dele está mais ofegante você sabe que ali naquele ponto está ficando mais gostoso se de repente rolar um gemidinho opa aqui ele curtiu mais você vai descobrindo aonde é mais confortável e aonde ele não está curtindo muito vá mais pela sua percepção e ali você explora mais o teu garoto sétima dica você vira ele de barriguinha para cima aí você mexe no antebraço peitoral massagia o corpo dele desce até o pé do fiozinho do cabelo até o último dedinho do pé massageando curtindo olha no olho dele sente aonde ele sente mais prazer onde ele se sente mais à vontade órgãos genitais deixa por último por favor isso aí é o último detalhe você não toca nisso vai fazer massagem no corpo todo vai pular o órgão genital e vai massagear o garoto e sentir aquele momento dele agora é o momento de você começar a beijar esse homem da orelhinha do pescocinho do ombro do peito da barriga vai descendo passa pelas coxas pela perna sobe pra virilha começa a beijar ao redor e faz o sexo oral e eu tenho dicas aqui no meu canal que fala sobre sexo oral como o homem gosta e aí você já sabe aonde tudo isso vai dar e eu tenho mais a que desejar que você seja muito feliz com o seu homem e essa massagem vai ficar pra história grande beijo pra vocês obrigado pelo carinho de sempre amor e paz